Imagem horizontal com fundo remetendo a feixes de madeira também na horizontal. Logo da urca, brasão verde com detalhes amarelos, uma cruz ao centro, três tochas na parte superior e uma frase em latim. Feliz por começar. Logo do curso, círculo oval em azul marinho. Dentro deste, linhas fazendo referência a uma pessoa. Perna direita em verde, braço direito, corpo e perna esquerda em amarelo e braço esquerdo e cabeça em azul. Logo da FUNCAP, duas linhas pretas que se cruzam no meio formando um ângulo de 30 graus. Nas pontas das linhas, se vê um pequeno círculo preto e próximo ao ângulo formado, se vê um pequeno círculo vermelho. Logo do NUPF, dez formatos de pessoas ao centro, contendo cabeça e tronco, dispostos em quatro fileiras, uma atrás da outra, começando com apenas um na frente e aumentando a quantidade gradativamente, todos em tons azuis, sendo este escurecendo ao se afastarem do primeiro. Letras em branco no canto superior esquerdo da tela. Logo da Universidade Regional do Cariri, urca, logo do departamento do curso de educação física. Logo da FUNCAP. Logo do NUPF. Letras na cor branca no centro da tela. As práticas corporais do Cariri Cearense. Da produção acadêmica, a produção de material didático impresso, virtual e adaptado. Fundo preto, letras brancas ao centro. O Clube Gamão do Crato, da trajetória do Clube Sócio Recreativo, as aulas de educação física escolar. Vídeo colorido em formato horizontal, em que a apresentadora encontra-se sentada em uma cadeira por trás de uma mesa branca. Na mesa, se vê um notebook aberto na cor prata do lado esquerdo da apresentadora. Ela tem os cabelos na cor preta, longos, lisos com leves ondas, está solto, com o lado esquerdo colocado à frente do colo, está vestindo uma blusa rosa com detalhes pretos. No canto superior esquerdo da tela, aparece a imagem relacionada ao assunto tratado no vídeo. Na imagem sobre o tema, vê-se uma fotografia colorida na horizontal em que pode-se visualizar uma parede amarela, com uma frase escrita em azul na parte superior, Galeria Clube do Gamão. Logo abaixo observa-se 19 fotografias emonduradas, imagens não legíveis, dispostas em três fileiras, uma abaixo da outra. Na primeira fileira encontra-se cinco fotografias, na segunda fileira, nove fotografias em quadros minores e na fileira de baixo, vê-se cinco em um papel branco com um texto impresso não legível. Legenda na cor preta no canto inferior esquerdo, Sueli Maria dos Santos Souza, integrante do Nupef. Olá, iremos falar agora do Gamão, que é um dos jogos de tabuleiro mais antigos. O mesmo transita entre o divertimento e a competição, exigindo sorte e raciocínio dos participantes. O Gamão consiste em um jogo para dois competidores, os quais possuem 15 peças de cores distintas e buscam a cada jogada avançar as casas. Para isso, são utilizados dois dados, que ao serem lançados, determinam a quantidade de casas que devem ser percorridas. Do simples jogo no interior doméstico, o Gamão impulsionou o encontro com os amigos nas calçadas, nas ruas, nos bares, praças, restaurantes, até a criação do clube sócio-recreativo, o clube de Gamão José Luiz de França, criado no primeiro quartel do século XX, na cidade do Crá de Ceará. O mesmo foi fechado em 2018, foi ponto de convergência aos apaixonados do referido jogo, que se reuniam diariamente nos três turnos. Com relação à origem desse jogo, registros apontam que os romanos foram os difusores do Gamão, dada a semelhança com a tábula jogada durante o Império Romano. Nesse sentido, jogou-se em Roma, no Egito Antigo, na Índia, na Síria e em outros países, no qual podemos destacar o Brasil, cujos registros apontam a presença desse passatempo na sociedade paulista, juntamente com a mobilia apropriada para os jogos de volta à rede, dita para Gamão, dita para Dominó. O Gamão, entre outros jogos, era tido como atividade de lazer para aquela sociedade. Nesse sentido, ressaltamos que o lazer compõe uma esfera da vida cotidiana, atravessada pelas mesmas forças que atuam sobre a sociedade em sua totalidade, configurando-se na medida em que se estabelece interface com a dinâmica mais ampla da economia, da política e também da cultura. No contexto brasileiro, o lazer da sociedade cratense não foi diferente, ou seja, ele emergiu acompanhado do desenvolvimento comercial, político e cultural, a exemplo das relações prioritariamente com o estado de Pernambuco, sem excluir os outros estados, enfatizando o papel da cana-de-açúcar no motor econômico da cidade. A cidade ganhou outros espaços para os gamãozistas, entre eles o Salão Recreativo São Luís de Gonzaga, o Baio Restaurante do Gamão e o Clube do Gamão José Luís de França, que foi fundado pelo empresário Pinho Gomes de Noronhas. A respeito do Clube José Luís de França, a criação deste ocorreu em meados do século XX. Somente em 2018 o clube fecha as portas. A respeito do cotidiano da referida instituição, o Clube de Gamão ocupava uma das garagens do hotel que dispunha de mesas de gamão e uma galeria de fotos dos momentos importantes que marcaram a trajetória do clube. Entre eles, as competições, os prêmios, o círculo de amizade e, em especial, aos jogadores falecidos. Pelo percurso histórico do clube na cidade e da memória dos sujeitos, os alunos podem aprender uma prática social, esportiva e lazer que comunica um fragmento cultural da cidade do Crato. E por esse caminho, as aulas de educação física escolar poderiam aprender e ensinar. A partir da cultura local, o professor pode proporcionar o encontro do aluno com a cidade, através das práticas sociais desenvolvidas nesse contexto. Assim, considerando a aula como lugar de cultura, aprender as lições deixadas pelo Clube do Gamão da cidade do Crato. Há exemplos da reflexão sobre os muitos clubes sociorrecreativos da região, o lazer, a socialização, a história dos jogos, como também dos esportes, as brincadeiras do lugar e a memória individual e coletiva. Dessa compreensão, a elaboração ou a reelaboração dos saberes culturais e conhecimentos sistematizados possibilitam outras reflexões. Nasceriam, assim, outras ideias a partir do conhecimento aprendido daquilo que existe em outros espaços da cidade e, assim, cruzar os caminhos do aluno com a cultura local. Ainda poderíamos pensar, também, a respeito dos espaços de socialização dessa cidade, que, exemplo dos clubes, dialogariam com a escola, que somaria com o saber produzido nessa prática educativa. Apreciado na vida sociocultural da cidade do Crato, o jogo de gamão atraiu e ainda atrai praticantes e admiradores. As possibilidades do trato dessa prática social nas áreas de educação física e escolar permite abordar a dinâmica do jogo na cultura do tratense, como também sua relação com os clubes sociorrecreativos, o lazer, a sociabilidade, a memória coletiva e a história do lugar. Por esse recorte social, o professor poderia experimentar outras práticas esportivas e de lazer, somando os saberes culturais e os saberes da experiência daqueles apaixonados pelo jogo do gamão. Obrigada. Créditos sobem com letras brancas e fundo de madeira. Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Figura. Mural de fotos do clube. Fonte. Arquivo pessoal de Veloso. 2015. 15. 15. Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP. Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Tecnológico, FUNCAP. Obrigado.